Menor é apreendido por tráfico no Jardim Tóquio. O menor, de 14 anos, foi apreendido por policiais militares na rua Oshiro Kawasaki, conhece? Não tem um dia. Rua Oshiro Kawasaki no Tóquio, não é? O que é isso aí? Os policiais receberam informações de que uma pessoa estaria pegando algo próximo a um poste de luz e em seguida saia e voltava. Saia, voltava, saia, voltava, saia, voltava, saia, voltava, saia, velho, né? Mas pra que? Parece um zigue-zague, né? E um ioiô, né? Um ioiô, né? E aí é o seguinte, os policiais deram um bote e conseguiram localizar várias porções de maconha. O local, segundo os policiais, é conhecido ali como a biqueira. O que é isso aí, Vá? A biqueira. Mas que para que foi 7,27?